Zé Dumont, eu percebo no filme que ele tem uma estética muito particular e eu imagino que essa foi uma escolha que partiu do Heitor Dahlia junto com o Adolfo Veloso, que é o diretor de fotografia, com base nessa estética dos quadrinhos mesmo. Você que é um ator veterano percebeu uma dinâmica diferente, a qual você já estava habituado atuando em Tungsten, em relação a como, geralmente os planos são em contraponger, aquela câmera que fica sempre agarrada no ator, como que foi a dinâmica para atuar nesse filme? É, o que eu sentia durante o filme é que ele mesmo explica que usou dois, três lentes só, né, que não usavam até, e a câmera, ela é invasiva nesse sentido, é como se cada um carregasse a sua própria câmera, o olhar é muito próximo, né, porque o quadrinho é um close mesmo, é a força, é um olhar de estúdio, essa câmera não parava, não tinha... vai buscar o impacto onde o impacto tiver, é chamar seleção de imagens, pelo menos o que eu não entendo nada de câmera, absolutamente nada. De direção, então, Deus me livre, jamais seria diretor. Se eu fosse dirigir, eu botava todo mundo em fila, dizia o texto, saia fora, dizia o texto, saia fora, acabou. É complicado dirigir, porque você tem que olhar todas as coisas. Mas era uma câmera magnífica e difícil, porque, como ele já explicou, tinha a posição do mar, tinha a posição do sol, quando um estava a favor, o outro estava contra, nunca a natureza brigou tanto. Agora, isso é que eu acho que dá uma beleza enorme, o filme, esse olhar que, sabe, que tem alguma coisa, o nascimento de uma nova maneira de fazer cinema, que no passado já se fez, desde alguns documentaristas, no começo da história, muita gente já fez, mas ele é especialmente bonito por isso, acho que a gente está caminhando para isso. E por isso eu acredito tanto que o filme vai alcançar o público jovem, porque ele tem uma dinâmica, ele tem uma ação tão bem conduzida, tão bem contada, e tudo em cima do quadrinho, com a capacidade de síntese impressionante, mas com a câmera sempre te acompanhando, como se fosse tua sombra, tua alma, teu olhar, nunca tem, não é uma coisa estática, porque isso aí não acho que, eu não acho que seria tão, acho que o bonito foi da maneira como ele fez, mas aí só ele sabe explicar, porque realmente, em termos de câmera, eu sou uma besta. E me conte, além da estética, como você recepciona esse texto como ator, uma vez que ele está fazendo também um mapeamento, talvez até crítico em relação a esse cenário que ele está registrando, que é em relação a todas essas máfias, essas parcerias um tanto antiéticas? É, a busca, a primeira era o mapeamento humano, mas virou o mapeamento histórico, o mapeamento social, mapeamento político, como você quer que chame isso, porque está isso, realmente o filme está muito atual, porque como foi feito de uma forma muito verdadeira, e as mudanças que acontecem não são muito diferentes dessa verdade, há mudanças, mas as mudanças são sempre meio precárias e tal, e eu acho que é isso que faz com que o filme seja tão atual, trazendo elementos novos, trazendo novas possibilidades de reflexão, mas enquanto é isso, o painel do Brasil e o painel do mundo está no tungstênio, eu acho que é um momento pesado da humanidade mesmo, e no Brasil nem se fala, e que a gente gostaria que não fosse assim, mas é, está assim, e para mim batia isso como ator, já ia fazer um personagem assim, como fazer um personagem que é saudoso da ditadura, fraco, sem saber, tem uma explosão, tem uma coisa mesmo, porque os caras eram assim, um campo de crença muito típico deles, muito, muito, porque isso faz parte do projeto de poder, consciente ou inconsciente, na parte dele acho que é até inconsciente, mas na parte da maioria é consciente, nego sabe que está vendendo fuzil para idiota e vai continuar pensando assim, né, eu não compro essa, só compro a arte e a alma, nem compro, né, eu quero viver nesse planeta com o direito de fazer esse trabalho, com o direito de dizer assim, não, eu fiz isso aqui porque eu acredito nisso aqui, dessa forma, né, é como se diz, agora, fazer isso, na Bahia, fazer isso, eu não entendo a cultura do deserdado, sabe, daquele que aceita a pobreza, aceita a miséria, aceita, aceita tudo e não reclama, e não fala, e não sabe porquê, não, se você me perguntar sobre ecologia, eu te respondo, quer saber sobre física quântica, eu te respondo, sobre a química, eu te respondo, a grosso modo, o homem é uma amontoada de química e física, né, o Deus sentado em cima, né, não é isso, não tem muito mistério, entendendo que, claro que eu acredito num coração supremo, numa mente suprema, mas a própria natureza exprime isso, né, mas a gente não tem cuidado com isso, e só acho que, no dia, queria ver como seria um filme daqui a mil anos, como é que seria, estamos caminhando para uma melhora, o Senhor Brasileiro, eu acho que melhorou enormemente, o que eu sempre gostei do Senhor Brasileiro é da criatividade, da densidade, da poesia que ele tem, exatamente do contrário, que o cara corta na explosão, corta não sei o que, o cinema de ritmo, nunca me fascinou, embora respeite os grandes cineastas do mundo, lógico. Presidente do Mundo, muito obrigado. Obrigado a você, bota esse carro para falar, está tudo de eu para falar, eu estava tomando tempo. Mas, olha, vamos ver, tungstênio, né, vocês são isso, tungstênio, somos todos a mesma coisa. Muito obrigado. Nada.